Segurei, 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 segurei agora, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Foi uma cowboy, irmão. Um copo cheio pra cada. Gucci, Gucci? Já tá funcionando laranja, já, no da diva. Eee, desgraçado. Toma. A gente vai por aqui, velho. Não lembrei não, velho. A gente vai por aqui que é mais rápido. Oi, oi, oi. Eita, miséria. Miséria, papo preto. Eita, rapaz. Eita, carniça. Bora embora. Bora aqui, pô. Bora lá, bora. Bora, bora, bora. Você foi. Bem, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ah, velho! Cadê? 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 Aí, nesse rumo, nesse rumo, nesse rumo, nesse rumo, nesse rumo... Pegou a mãe! esse é um vulto que tá jogando é um ver, é um ver, é um ver é um ver